E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 18. Isaías 43, 18 que diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Olha que forte isso. Não vos lembreis das coisas passadas e nem vos lembreis das coisas antigas. Tremenda essa palavra, né? É onde o próprio Deus está estimulando o povo Israel dizendo o seguinte, Não fiquem escravos do passado. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considere as coisas antigas. Por quê? Porque Deus tem um novo tempo. Deus tem algo novo. Eis que farei coisa nova. Olha o que o texto diz. Eis que farei coisa nova. É isso que Deus tem para você. Deus tem um novo tempo. Tem gente que continua ainda preso nas coisas que aconteceram lá atrás. Ele está escravo de 2015, 2016, 2017, 2018. Ele não consegue romper. Por quê? Porque ele considera ainda as coisas passadas. Talvez você parou para ver esse vídeo agora e você está literalmente escravo das suas emoções. De coisas que já aconteceram há muito tempo. Coisas que já aconteceram há muitos anos e você continua preso. Você continua escravo. Você continua sem conseguir se levantar, se erguer. Sabe? E é o próprio Deus dizendo isso para você nessa manhã. Não considere as coisas antigas. Para de ficar lembrando as coisas passadas. Deus, porque eu tenho algo novo. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem algo novo para a sua casa. Seja na sua vida emocional, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida espiritual. Deus tem algo novo. Por isso, não fique preso às coisas passadas. Não fique preso às coisas antigas. Não fique preso às coisas que já aconteceram. Não fique escravo das suas perdas. Ah, mas eu perdi muito. Eu passei por muitas frustrações. Foram muitas decepções. Eu passei por muitos problemas amorosos. Eu passei por situações que foram muito difíceis. Ok, você passou por um momento de dificuldade. Mas tudo isso serviu para você chegar no propósito que Deus tem preparado para você. Portanto, não se considere as coisas passadas. Não fique preso às lembranças passadas. Eis que farei uma coisa nova nesse tempo. É o que Deus está dizendo para nós na sua palavra. Não fique preso. Não fique escravo das coisas que já aconteceram. Enquanto você fica remoendo, guardando, sentimento, circunstâncias que você já viveu. Você não consegue viver algo novo. Você não consegue viver um novo tempo. Você não consegue viver algo que Deus tem preparado para você. Porque você está preso às coisas lá atrás. Aí você não vence, você não rompe. Sabe, por causa de relacionamentos passados, por causa de traumas passados, por causa de amizades que deram erradas, por causa de situações que te machucaram, você continua atrofiado. E Deus não tem isso para você. Deus não quer que você fique o tempo todo escravo dessa desgraça que só trouxe coisas ruins para a sua vida. Pare e pense, se só te faz mal, por que você está alimentando aquilo que te machuca? Pare e pense, se só te destrói, por que você está nutrindo, alimentando coisas que só fazem mal a sua alma e o seu espírito? Você precisa guardar essa palavra no seu coração. Entender que Deus não quer que você fique a vida inteira vivendo de passado. Deus não tem passado para você. Deus tem um presente para você. Deus tem um futuro extraordinário para você. Só que às vezes tem gente que tem feito do seu presente um passado. Aí o passado continua se repetindo no presente e ele não vive o presente. Ele vive o reflexo de coisas que aconteceram no passado. Sabe, às vezes nós não conseguimos... Decidir pelas pessoas. Às vezes nós não conseguimos escolher certas situações que nós passamos. Às vezes é a própria vida que nos empurra a perder, a sofrer, a se frustrar, a se decepcionar. Às vezes a gente passa por tudo isso e a gente não escolhe isso. Mas nós escolhemos se vamos decidir alimentar aquilo que só nos machuca. A decisão é nossa. O coração é nosso. É nós que decidimos o que vai ficar e o que vai sair. Você pode não ter decidido passar algumas coisas que você passou na sua vida. De repente você viveu muitas coisas que você não queria passar. A decisão não foi sua. Mas agora a decisão de permanecer com o rancor, de permanecer com o ódio, de permanecer com a tristeza, de permanecer com a frustração. A decisão de fazer crescer essa semente do mal na sua vida é sua. Então receba essa palavra nessa manhã e para de ficar regando na sua vida sentimentos que só desgraçam o teu coração. Você está a vida inteira só regando, 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 regando e não está percebendo o quanto isso faz mal para você. O quanto isso está destruindo você. E Deus está dizendo para você, para de viver no passado. Sabe? Não lembreis as coisas passadas. Não considereis as coisas antigas. O que já passou, passou. O que já aconteceu, já foi. Tem gente que fica o tempo todo chorando pelo leite derramado. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Se já derramou, pega o pano e limpa. É o que você tem que fazer. Não adianta ficar o tempo todo reclamando. Ah, porque eu perdi. Ah, porque eu sofri. Ah, porque deu errado. Ah, porque acabou. Meu filho, já foi. Vira essa página. Sabe? É você agora se reconstruir mediante a todo o processo que você viveu. E não ficar o tempo todo se remoendo, guardando, alimentando esse sentimento que só te destrói. Por isso que eu disse que você não tem, de repente, a decisão de passar por certas coisas. Existem problemas que a própria vida te empurra. Mas você tem a decisão de alimentar esse sentimento ruim na sua vida ou não. É você que escolhe se você quer viver um tempo de paz ou se você quer continuar guardando esses sentimentos ruins sobre a sua vida. Pastor, eu não quero guardar. Então, o que eu faço? Vira essa página. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa força. Coloque a tua expectativa nele. Coloque a sua fé nele. Creia que Ele é o Deus que está no presente, que já projetou o seu futuro. E não fique o tempo todo escravo do passado. Preso no passado. Alimentando as coisas no passado. Porque Deus tem um novo tempo para você. Um tempo de honra. Um tempo de bênção. Um tempo de milagre. Nesse presente que você está vivendo.